Gente, a Polícia Federal indiciou na última semana o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL mais 11 aliados no caso envolvendo as joias sauditas. O inquérito enquadra o ex-presidente nos crimes de peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro pela venda ilegal das joias. Somadas, as penas variam entre 10 a 32 anos de prisão. Lembrando que em março a Polícia Federal já havia indiciado o ex-presidente pelo esquema de fraudes em cartões de vacina da Covid-19. E para analisar essa situação e explicar como é que funciona todo esse processo, o que vem pela frente, ela já está aqui com a gente, doutora Luciana Nepomuceno, nossa colunista, professora, advogada, especialista em Direito Eleitoral. Lu, bom dia para você. Opa, não estou ouvindo, Luciana. Espera aí, Lu. Acho que o mês está ligado. Está ligado o microfone? Agora sim. Agora eu tenho voz. Agora estou te ouvindo e muitíssimo bem. Bom dia para você, tudo bom? Bom dia, Carol, bom dia, João, bom dia para a nossa audiência. Realmente, agora nós temos o segundo indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, pelo fato agora das joias dos presentes sauditas que ele recebeu. O que eu tenho ouvido muito desde semana passada, quando houve o indiciamento, é o questionamento, ah, o presidente, o ex-presidente pode ser preso ou não. O indiciamento não significa a prisão agora do ex-presidente. Porque indiciar nada mais é do que a polícia, no caso a Polícia Federal, dizer que há elementos de prova ou bastante para que ele seja indiciado. Ou seja, para que eu encaminhe esse processo, esse inquérito à Procuradoria Geral da República, para então a Procuradoria decidir se oferece a denúncia contra o ex-presidente ou não. Então, nesse momento, o que aconteceu é falar assim, ah, nós temos aqui indícios, temos elementos de prova que indicam a prática desses crimes, que foram peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro envolvendo, junto com esse presidente, mais 11 pessoas nesse fato que foi apurado nessa investigação específica. Ô Luciana, é esse inquérito que foi entregue ao Supremo Tribunal Federal na última semana e agora repassado, como você disse, para a Procuradoria. A Procuradoria já até indicou que não deve fazer nenhum posicionamento em cima do inquérito por causa das eleições. Ao que tudo indica, deve ficar para depois das eleições. Esse processo deve se arrastar aí para o próximo ano, já que a gente está aí, as eleições em outubro, a Procuradoria pode pedir até mais investigações. Você acha que vai ser para o próximo ano o desfecho desse processo? João, não tem como nós precisarmos quando é que a Procuradoria da República irá tomar a posição dela em relação a este inquérito que ela recebeu. O fato que é certo é que ela pode tomar três caminhos. Pedir mais investigações complementares, ou seja, maior apuração dos fatos. Pode já oferecer a denúncia ou pode de plano falar, olha, vou determinar esse aquivamento dessa investigação, porque ao contrário da polícia, eu, Procuradoria, porque é o Ministério Público Federal, não vejo aqui elementos suficientes ou que indicam a prática do crime. Então, ele tem três caminhos. Optando pelo caminho de oferecer denúncia, essa denúncia, ela vai para o Supremo, que o Supremo que vai receber a denúncia e dizer, recebo a denúncia, aceito a denúncia ou rejeito a denúncia. Se rejeitar a denúncia, acabou, o ex-presidente não vai ser, se tornar réu por conta desse fato. Porém, se o Supremo entender que sim, que a denúncia vai ser recebida aí, o ex-presidente se torna réu, porque até então ele não tem esse, ele não representa essa figura de réu, ele é apenas um indiciado, ele nem sequer foi denunciado, ele se torna réu e aí vamos ter todo o processo, o devido processo legal. Aí ele se torna réu e aí nós vamos ter o processo contra ele. Aí vai ouvir a acusação, depois houve a defesa, depois passa-se a fase da instrução coetiva das testemunhas, houve-se os réus, nós estamos falando aqui de 12 indiciados, e depois a conclusão pela condenação ou pela absolvição. Então é uma história que nós estamos o pontapé inicial de uma fase meramente investigatória. Tem muita água para rolar ainda debaixo dessa ponte. Luciana, quando esse processo, a Procuradoria dá o parecer dela em relação ao processo e volta para o Supremo Tribunal Federal, esse processo vai ser analisado por todos os ministros, não vai ser por uma turma ou por um ministro só? Não, aí pode ser pelo plenário ou pela primeira turma, porque na primeira turma está o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso. Então fica a prevenção da primeira turma ou pode ser julgado também pelo plenário. E aí nós vamos ter, e esse recebimento ou não depende ali da maioria dos votos para que essa investigação, que ainda estamos nessa fase da investigação, e depois agora com a denúncia, a investigação foi concluída, a fase da denúncia para ela ser recebida ou não. Ô Lu, a gente falando desses caminhos da Procuradoria, no caso mesmo das fraudes no cartão de vacina que está em apuração, eles pediram que continuassem as investigações, que se aprofundassem mais, né? Sim, isso é uma discricionalidade que o Ministério Público tem de avaliar se aquele inquérito trouxe elementos suficientes ou não. Então é uma análise que o Ministério Público faz a partir do que foi apresentado para ele. Por exemplo, no caso, a vacina entendeu que precisavam de investigações, eram necessárias investigações complementares. Agora, aqui pode ser que não, pode ser que já tenhamos elementos suficientes para falar assim, temos aqui um subsídio probatório para já oferecer a denúncia. A gente lembra que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele está inelegível por oito anos. Nesse processo, ele pode acarretar um período maior de ineligibilidade? Ineligibilidade. Obrigado. Pode ficar um tempo maior nessa situação? Ô, João, até agora é muito prematuro em falar em inelegibilidade, porque a inelegibilidade decorre de uma condenação. Como eu disse aqui, o que houve foi uma conclusão de uma investigação pela Polícia Federal no sentido de que há elementos de prova quanto à prática desses crimes. Agora, aí, falar que o presidente será condenado ou não é muito prematuro. A gente não sabe sequer se ele será denunciado por isso. Mas vamos supor que, hipoteticamente, ele vem, depois de todo o devido processo legal, ele vem a ser condenado. Aí nós vamos ter aqui uma nova decisão que pode, sim, gerar uma nova situação de inelegibilidade, que é totalmente distinta dessa inelegibilidade que ele sofreu em decorrência do processo perante a justiça eleitoral. Aqui não. Aqui é uma nova situação, decorrente agora das joias, que não tem correlação com a inelegibilidade que foi imposta ou decorreu daquele processo na justiça eleitoral. Tá aqui, vou trazer dois pontos aqui do chat da Felicidade. Eu acabei me perdendo, porque o pessoal está conversando muito, mas eu lembro mais ou menos. É bom conversar. Segunda-feira a gente quer conversar. Exato, as colocações do pessoal aqui. De um lado, o pessoal perguntando se, por se tratar do ex-presidente, esse próprio, por exemplo, posicionamento ali da PGR, vamos pedir mais provas, vamos pedir que a PF continue investigando, se isso pode acontecer até pela comoção social e pela polarização que a gente vive, ou se segue o mesmo processo aí pra todo mundo? Não, o processo é pra todo mundo. A questão aqui não é o sujeito envolvido, não é o investigado, e sim o material probatório. Se eu sou um representante do Ministério Público, entendo que ali já tem elementos suficientes para oferecimento da denúncia, eu já posso oferecer a denúncia. Como eu posso também chegar ao contrário e falar, aqui não há indícios de prática de nenhum crime. e promover o arquivamento daquela investigação. Então, essa análise é da competência do órgão ministerial, que é o titular da ação penal. Ele que faz essa avaliação. Tem elementos ou não tem elementos? E isso não depende da pessoa que está envolvida, do investigado, porque essa é a função, independentemente, quem seja o sujeito envolvido na investigação. Deve ser feito isso, isso espera-se que seja feito com o maior critério e a maior cautela possível. E a Sônia que perguntou aqui, se não me engano, sobre a questão do passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro da retenção. Ah, continua retido? Precisam devolver pra ele? Como é que funciona esse processo? Bom, essa avaliação é semelhante, Sônia, à decretação da prisão preventiva. Quando houve esse indiciamento, você diz, ah, ele pode ser preso? Não, ele não vai ser preso agora, porém, hipoteticamente, pode ser decretada prisão cautelar, que é a prisão preventiva, se configuradas as situações que a lei prevê para tanto, como, por exemplo, tentativa de fuga, tentativa de obstrução da justiça. Aí nós temos todas as situações legais que podem levar à prisão preventiva. De igual modo, essas outras medidas cautelares, distintas da prisão, como a retenção do passaporte. Enquanto se verificar a necessidade de se reter o passaporte para evitar exatamente a tentativa de fuga, ele vai permanecer retido. Porque é melhor você ter o passaporte retido que você tentar fugir e ser preso preventivamente. E aí não tem um prazo, né, Lu? Quando a gente fala, por exemplo, desses caminhos que tem aí a procuradoria, quando pede, por exemplo, ah, vamos investigar mais um pouco, vamos continuar com as... Não existe um prazo, tem que ser feito até. Volta isso para a Polícia Federal, continua apurando, como, por exemplo, aconteceu no caso das fraudes, no cartão de vacina? Sim, entender que há necessidade de retornar à investigação, sim. Porém, nada é indefinido, porque senão a pessoa fica também sujeita, indefinitivamente, a determinadas investigações, isso pode causar, inclusive, constrangimento indevido, constrangimento ilegal. Imagina você ter um inquérito, um inquérito do, vamos dizer, né, um inquérito sem fim, um inquérito infinito. Não dá. Você tem marcos que têm que ser observados, sim. Porém, você pode sempre pedir uma renovação caso haja essa necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos em lei. Porque, senão, você causa um constrangimento ilegal. É, Luciana, a gente falou muito desses trâmites, né, os próximos passos. Em relação à defesa de Bolsonaro, eles podem tomar alguma medida em relação ao inquérito ou não? Agora tem que esperar todos os outros posicionamentos para eles tomarem alguma medida. Agora tem que esperar exatamente o que eu pontuei aqui, qual será o caminho que será adotado pela Procuradoria-Geral da República. Porque nós não sabemos. Então, por que eu vou tomar uma atitude antecipada se, em tese, você pode ter essa investigação arquivada? Então, você espera ter ali a adoção da medida que vai ser feita pela Procuradoria e caso a denúncia seja... Aí ofereça denúncia, aí o Supremo aceite a denúncia, ele vai ali oferecer defesa e vai poder manejar os recursos cabíveis caso haja uma decisão com a qual ele e os demais indiciados não concordem. Ô Lu, a gente em ano eleitoral, falando de eleições, né, em outubro para prefeitos e vereadores e a gente sabe, como disse o João, lembrou bem aí, Bolsonaro está inelegível e sendo investigado nesses processos. Mas isso não impede, por exemplo, que ele faça campanha eleitoral, que ele apoie candidatos. Como é que fica essa história? De forma alguma. Indiciamento não significa que ele está condenado, não significa sequer que ele foi denunciado. Então, ele pode continuar praticando os atos de campanha que ele já vem fazendo, ele assume ali um protagonismo de várias candidaturas ou pré-candidaturas. A intenção do PL é fazer o maior número de prefeitos e prefeitas pelo Brasil. Ele pode, sim, continuar perfeitamente com a mesma postura que ele vinha adotando até então. O que vai diferenciar agora, Carol, que ele vai ter que se preocupar com esse indiciamento, porque ele passa a ter a possibilidade de se tornar réu nesse processo que investiga as joias, a entrega dos presentes e a apropriação desses presentes no patrimônio particular. Então, aqui agora, ele vai sair desse holofote, desse caminho, desse protagonismo de liderar as campanhas para olhar ali para dentro de si próprio, para os próprios problemas, porque ele pode vir a se tornar réu e, portanto, a preocupação dele pode não ser tanto. Vamos aqui na arena política e, sim, a sua própria defesa. A gente ainda tem outras investigações em curso contra o ex-presidente. Isso pode acabar tendo consequências das investigações para outras ou não? Coisas independentes? Não, são fatos independentes. Nós temos aqui a da vacina, que não tem nenhuma correlação com a apropriação das joias para o patrimônio privado e tem agora o 8 de janeiro, a tentativa de golpe de Estado, que é outra investigação. São fatos que são fatos independentes, são acusações independentes e autônomas, mas que tem ali, pelo menos na questão das joias, ela tem um fator que é se ficar comprovado realmente que o ex-presidente usou essa estrutura do Estado para ele poder incorporar ao patrimônio particular as joias que foram recebidas pelo Estado brasileiro e, portanto, deveriam fazer parte do patrimônio da União. Qual que é a consequência que pode ter para aquele eleitorado, aquelas pessoas que votaram no ex-presidente a partir daquela premissa de que ele é isso, ele fala muito, porém, ele é uma pessoa honesta. Então, a partir da baliza da honestidade, na hora que você tem uma eventual denúncia e condenação por essa prática desses crimes, esse discurso todo de honestidade, ele fica maculado. Então, isso pode ter, sim, reflexo no eleitorado que escolheu, que optou nessa polarização Lula e Bolsonaro por ele, pelo ex-presidente, a partir da baliza da honestidade. Porque aí você vai ter alguém que foi condenado por prática de crimes e que, portanto, não pode se dizer que seja uma pessoa honesta a partir da condenação. Porque a investigação não torna ninguém réu, não torna ninguém culpado. Mas, se vier a ser condenado, você não pode falar, ó, não pratiquei o crime como a gente já escutou outras vezes, falando que, ó, não pratiquei o crime, não. Tá aí, doutora Luciana, como sendo, fazendo essa análise para a gente do momento, né, do indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, especificamente agora no caso das joias sauditas. A gente já acompanhando também desde março o indiciamento por causa da suspeita de fraudes nos cartões de vacinação. E a gente acompanhando esse processo e faz toda a diferença a gente acompanhar, principalmente por causa do ano eleitoral que a gente está com apoio, como é que fica. Inclusive, isso pode ser até uma mudança de estratégia em questão dos apoios, o momento que vive o ex-presidente, como é que vai usar esse capital político que tem, né, para poder apoiar outros candidatos, porque a gente não fala de uma eleição para presidente, até porque o ex-presidente está inelegível por oito anos, mas a gente sabe da importância para prefeitos e vereadores de ter um apoio de um candidato, principalmente num cenário tão polarizado. Então, Lu, acredito que a gente ainda vai acompanhar muita coisa em relação à investigação e a esse apoio também. Não sei se a gente vai ter tempo para esse comentário aqui, Carol, não sei como é que está no horário, mas o João queria falar. Diga lá. Só porque, pegando esse gancho da Carol, porque a gente teve aí a presença de Javier Milley agora, nesse final de semana. E tudo ali que aconteceu e tudo, eles ainda têm como esperança Bolsonaro como em 2026. Isso pode acontecer? Porque tudo foi falado, eu estou falando assim, todos eles pegaram o microfone como se o Bolsonaro fosse candidato. E ele está inelegível. Ainda tem chance de ter uma alteração nessa inelegível... Até o final do programa Ineligibilidade. Vamos lá. Fala, João. Ineligibilidade. Ineligibilidade. Aí, finalmente. É uma palavra difícil, não é essa aí? Bom, eu prefiro apostar, João, em Michele Bolsonaro do que no ex-presidente, tá? Michele Bolsonaro, pelo menos até então, é a pessoa que tem saído ilesa dessa história toda. Ela está com o pleno exercício dos direitos políticos dela, ela não foi parte desse indiciamento, então, sim, ela é um nome em tese cogitável para ou o governo do DF ou pela presidência da República ou por uma eventual candidatura do Senado. Essa questão de Bolsonaro presidente de 2026 é mais uma retórica, mais uma narrativa para manter o nome dele vivo nesse cenário aí. O fato é, vai ter interferência esse indiciamento e uma eventual denúncia nessas eleições municipais que têm sido apoiadas pelo ex-presidente? Eu falo que se tiver vai ser muito pequeno. Por quê? Porque as pessoas já sabem, esses fatos não são novos. A gente já sabe que, por exemplo, o ex-presidente sempre foi negacionista, sempre manteve um discurso contra a vacina. Então, isso também a gente já sabe dessa história das joias que foram vendidas no exterior, recompradas, o relógio lá no exterior. Então, são fatos que não são novos. Então, a pessoa já tem ali um convencimento formado se quer o apoio, se acha que o apoio do ex-presidente pode imacular ou não a campanha de alguém. Portanto, não vejo nessas eleições municipais que esse iniciamento vá causar algum impacto, não. Doutora Luciana, vamos ser nossa colunista toda segunda-feira com a gente aqui no Central 98, parte 2. Semana que vem tem mais Lu. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Carol. Obrigada, João. Ineligibilidade. A gente volta a falar. Eu vou treinar em casa. Ineligibilidade. É só pensar em duas palavras. Ineligibilidade. Inconstitucionalmente. Nossa, não chega não. Ineligibilidade. Vai, João. Eu sempre separo com um tracinho aqui pra ler é mais difícil que falar de supetão. Gente, doutora Luciana Nepomuceno siga nas redes sociais arroba Luciana Nepomuceno acompanha por tudo lá e semana que vem ela tá de volta aqui com a gente. Obrigada pela nossa audiência e boa semana.